Música Olá minha agência do esporte de Guaspedes e toda a região, grande abraço a todos. Estamos iniciando pela TV Sul, mais uma edição do nosso TV Sul Esporte. Hoje é 9 de fevereiro de 2023, quinta-feira. Vocês também podem acompanhar toda a programação da emissora TV Sul através das suas redes sociais também, pelo canal 4 Rede Minas. Lembrando, TV Sul sempre frente a frente com você. Hoje nós estamos recebendo com muito prazer Luiz Henrique Bueno, conhecido no meio do esporte, meio esportivo Bilu, trazendo novidades do futsal da nossa cidade e também da região. Tudo bem Bilu, seja bem-vindo. Tudo bem João Ferpa, desejo um ótimo dia aos ouvintes da TV Sul Esporte, que Deus abençoe o dia de todo mundo. Estamos aqui para falar de esporte, do futsal feminino e de muitas novidades para o esporte de Guaspedes. Bilu, já iniciando o nosso TV Sul Esporte com o noticiário local, você disse muito bem, né? Copa de Futsal Regional Feminino de 2023, organização e elaboração do Bilu. Conte para nós aí, como surgiu essa ideia, Bilu? Bom, João, todo ano a gente faz dois a três campeonatos regionais aqui dentro do Gospé, para dar oportunidade para as meninas da nossa cidade e da região. E domingo vamos ter um campeonato regional aí, com três equipes muito fortes da região, uma lá, Antenas de Passo, muito forte, a Sentidela de São José, um time forte, e Monte Santos de Minas, um time muito forte. E o time de Guaspedes é uma equipe nova, estamos renovando com as meninas de 15 e 16 anos, com as meninas experientes do adulto de Guaspedes. Ô Bilu, essa Copa acontece apenas um dia, que será que em Guaspedes, ou ela passa para outras cidades também? Como que é? Não, é... Domingo será aqui só em Guaspedes, um torneio, né? Com quatro equipes, ponto corrido, quem fizer mais pontuação é campeã. E lá no Pós-Sportivo, a partir do meio-dia até as 15 horas da tarde, com as arbitragens do Dário e o Lervito Duarte, o Gaúcho. É, lembrando, né, que como posicionou muito bem o Bilu, Copa Regional de Futsal Feminino 2023, é, o local e no ginásio pós-sportivo de Guaspedes, né? Será domingo agora, dia 12 de fevereiro, no período da tarde. Ou seja, das 12h30 até as 17h30. Nós temos aqui a tabela dos jogos, né? Aí será o seguinte, é, 12h30, Atenas de Passos contra Sentinela, Futebol Clube de São José do Rio Pardo. Às 13h10, aí tem aí, né, Guaspedes e Monte Santo de Minas. 13h50, Atenas de Passos e Monte Santo de Minas. 14h40, tem aí, Guaspedes e Sentinela Futebol Clube de São José do Rio Pardo. 15h15, Atenas de Passos e Guaspedes, 16h. Sentinela Futebol Clube de São José do Rio Pardo e Monte Santo de Minas, né? Encerrando aí esse dia festivo, esse regional feminino aqui na cidade de Guaspedes. Ô, Bilu, a equipe Guaspedana, né? Aí as meninas, as atletas de Guaspedes, tá prontinha, tá preparada para essa competição? Ô, João, vale lembrar também, o diretor de esporte, secretário de esporte, que tá dando maior apoio ao evento aí. O Murilo. O Murilo. O Marcos Boletti, a nossa equipe, tá dando maior apoio ao evento que é do esporte, feminino. Então, igual foi pra você, estamos renovando, esse ano é um ano de renovação, as meninas de 16, 17 anos que jogou as competições, o ano passado de 15 anos, estão subindo pro adulto. Time, a expectativa é boa pra 2023, expectativa boa com o futsal feminino. E vamos dar oportunidade pras meninas aí, que vai competir também esse ano de sub-17, tem as meninas de sub-15 que vão competir também. Estamos começando o calendário do ano esportivo de Guaspedes, com o futsal feminino, abrindo o ano esportivo feminino. É, como posicionou também muito bem o Bilu, né, tem o respaldo, também é do secretário municipal de esportes, aí o Marcos Boletti, diretor de esportes, né, o Murilo Galatti também aí, o coordenador de esportes, aí o Marcos Sair, o conhecido Leiteri, né, estão aí dando uma mão, uma força pro Bilu, pra realização desse campeão, desse futsal regional, que acontecerá domingo aqui na cidade de Guaxupé. Ô Bilu, você aí, além de você, também as atletas, as jogadoras que estão esperançosas de fazer um bom, uma boa competição, né, e buscar o título. Ó João Fer, qualquer torneio, festival, campeonato, você quer jogar, você quer ganhar, quer mostrar tudo que você tá treinando, a gente começou uma pré-temporada antes do Natal, na segunda semana de, depois que acabou a Copa, né, começou a pré-temporada do adulto, sub-15, sub-17, e as meninas tão animadas. Mas, é, a gente não vai cobrar resultado, não, tá começando o ano, começando a pré-temporada dos jogos agora, não forçar muito pra não machucar, ter jogadores machucados, e aos poucos a gente vai rodando, dando experiência pras meninas mais novas, junto com as mais velhas. Vamos, igual foi pra você, enfrentar três equipes muito fortes, as equipes competitivas aí, do sul de Minas, e você vai ser uma experiência boa pra ela, começar o ano. Ô Bilu, Nesse elenco que você coordena aí, né, tem algumas atletas promissoras, algumas atletas que estão destacando. Olha, João, então, vou aumentar na realidade, que eu falei que ia deixar pra outro programa, a gente vai disputar esse ano oficial, o futsal feminino sub-15, vai disputar o Campeonato Mineiro, futsal feminino esse ano, o futsal feminino, futsal sub-17 masculino, o basquete, acho que vai disputar o adulto, várias modalidades, vai disputar o Campeonato Mineiro esse ano, na Prefeitura deu esse ano, pra Guaspear o Campeonato Mineiro. Tá cheio de... Tá cheio. Que bom, Bilu. Então, a expectativa é boa, vou usar esses campeonatos, esses campeonatos adultos, pra dar oportunidade pras meninas de 15 anos, tá competindo, pra chegar bem na competição mineira de 2023. Outra novidade, é que está acontecendo com o Bilu, né, ele foi aí escolhido, pra ser o técnico da seleção de futsal, né, Guaspeano, então, o Bilu com toda a sua competência, o Bilu foi escolhido, né, fizeram uma apanhada, o Bilu é um novo treinador, é um novo técnico da seleção de futsal, aqui, masculino, da cidade de Guaspea. Bilu, que é importante, né, e você, essa nova, você já foi treinador agora, definitivo, né, treinador da seleção de futsal, aqui da cidade de Guaspea. Que bom, Bilu. Coisa boa. Ó, João, eu, o que eu falo, eu agradeço a diretoria, a Secretaria de Esporte de Guaspea, o Murilo, pelo convite, vou estar junto, auxiliado junto com o Gaúcho, um grande vencedor, se a gente está ali em mérito, a gente tem que agradecer muitas pessoas que trabalhou, eu sou, falo a verdade, eu sou grato ao Diguita, Tenente Pada, sou grato a essas pessoas, que a gente, igual o Gaúcho, a gente pegou muita experiência, o Ebbinho, que trabalhou lá no Cooperar, o Semar, perda a oportunidade, e aí chegou a hora da gente mostrar o trabalho da gente com seriedade, temos experiência já, ganhamos muito campeonato regional como treinador adulto na base e vamos levar aí a experiência que a gente tem junto com os jogadores e fazer um grande trabalho com a seleção de Guaspea que inicia a partir do Carnaval os treinamentos da seleção de Guaspea. Ô, Bilu, você já, também já está praticamente convocando, né, essa seleção, esse grupo de jogadores, como que você pretende renovação? Ô, João, pra você ter uma equipe competitiva, uma equipe que vai lutar por coisas boas, não agora, daqui pra frente, a gente tem que começar o trabalho de pouco em pouco, de degrau em degrau pra você chegar num nível pra ser campeão depois de um EPTV, de um alterose, então o trabalho começa de formiguinha, igual eu falo, você é de formiguinha, formiguinha, a gente vai começando. É renovação, eu convoquei já 25 jogadores, são 7 jogadores experientes, até na idade de 28 a 30 anos, e o resto da molecada é de 16 a 22 anos. Ô, Bilu, é um trabalho, né, gratificante pra você como treinador, à frente da seleção, e pra que isso aconteça, um trabalho, um planejamento, evidente que tem que ter um projeto, tem que ter um planejamento, né, mais uma vez aí, a direção de esporte, aqui de Gostepé, a secretaria está dando todo o apoio, todo o respaldo, pra você trabalhar, pra você realizar, esse cargo, essa função de treinador. Olha, João Fer, por trás tem uma equipe, igual você falou, está dando respaldo, a equipe nossa, você é jovem, temos os dias dos treinos, que é dia de terça, vai ser dia de terça, das 8 às 10 da noite, dia de sábado, das 2 às 4, igual foi você, temos respaldo, temos um trabalho a começar, ser realizado, muitas coisas boas vão vir, muitos treinos diferentes, entendeu, muitas coisas boas, e trabalhar, trabalho, igual o Muricy fala, aqui é trabalho, tem que trabalhar, 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 pra você chegar num nível de competição, num jeito que você quer a sua equipe jogar, jogar, assistir as outras equipes, por uma equipe que vai adaptar pra aquele jogo, entendeu, tudo é trabalho, tudo é sequência, treinamento, treinar, 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 pra chegar naquela competição, boa, pra competir. Ô Bilu, eu quero fazer uma pergunta pra você dura, você vai responder para o nosso telespectador, você como técnico, eu entendo que amizade é uma situação, competência é outra situação, como que o Bilu, o treinador, define técnico, amizade e competência, por que você pretende fazer isso aí? Não, João Ferpa, é amizade fora de quadra, competência dentro de quadra, se estão os 25 que foram convocados, é mérito, mérito, fizeram um ano bom, é mérito estar ali, e amizade, eu falo assim, amizade é fora de quadra, amizade, você não leva jogador pela amizade, você convoca o jogador por mérito. E você disse muito bem, Bilu, os guaspeanos gostam, os torcedores gostam do esporte da bola pesada, no caso, o futsal, e está carente aí de um planejamento, de uma seleção eficaz, para disputar as competições, o que o torcedor guaspeano, que gosta de ir lá no polo esportivo, pode esperar do Bilu, com todo esse elenco, com todo esse trabalho, à frente aí da seleção guaspeana. Olha, João Ferpa, igual você me conhece, o povo de Guspé me conhece, o guspéano sabe, toda vez que eu montei minhas equipes, é equipe com raça, vontade de jogar, taticamente, ter jogada, saber sair jogando com a bola, o time vai ter raça, vontade de competir, de vencer, jogar até o último segundo, contra o adversário, que a gente vai pegar adversário bom, a gente tem que pôr isso, vamos pegar adversário preparado, macaco velho, que eles falam no futebol, vamos pegar aquelas equipes cascudas, é uma equipe guerrida, equipe vibrante, que vai competir até o último minuto, tentar buscar o resultado. É, até isso é importante, essa declaração, essa fala do Bilu, é um trabalho sério, é um planejamento, é um projeto, e o Bilu aí está hoje à frente da seleção, como técnico, pela sua competência, pelo que ele mostrou, como trabalha, enfim, então, é uma convocação, e é uma escolha, certa, para ir comandar o futsal, aqui da cidade de Gospé. Bem, nós vamos ao nosso intervalo comercial, já já voltamos, com mais pode para você, continue conosco. Tchau. 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 O Guajupé Caltriclube é o clube mais completo da região, para seu esporte e lazer, cross-caltri, funcional dance, futebol masculino e feminino, hidroginástica, natação adulta e infantil, musculação, pedalinho, tem muito mais, torne-se um associado, junto com toda a sua família, três cinco cinco um vinte e um noventa e cinco, siga-nos em nossas redes sociais. A Maquione faz diariamente a limpeza e coleta de lixo e coleta seletiva, varrição e roçada de ruas, avenidas, praças e outros serviços, para proporcionar segurança e conforto para você e sua família. A Maquione possui uma frota com vários equipamentos, o que facilita o trabalho de sua equipe e permite que percorra toda a cidade com eficiência e pontualidade. Maquione, cuidando do bem-estar de sua família em Guajupé. Volta às aulas nota 10 em Guajupé. As escolas municipais estão preparadas para a volta às aulas em 2023. Professores competentes, estrutura completa, educação integral, educação inclusiva, merenda de qualidade e muito mais, tornam as escolas municipais nota 10. Quando o tema é educação, a Prefeitura faz o dever de casa. Prefeitura Municipal de Guajupé. O que o Ano Novo tem? Tem uma janela aberta para infinitas possibilidades de se superar, se redescobrir, de dar um salto na direção daquele sonho. Afinal, o nosso desafio é abraçar novas oportunidades de recomeçar. O que o Ano Novo tem? Aqui tem compromisso. Aqui tem Unimed. Agrocautri tem rações e produtos para pescaria e a melhor botina de Guajupé. Batidão Calçados. Excelência no atendimento. Entrega sem cobrança de taxa. Rua Barbacena 54, Parque 2. Guajupé. Rotatória da Condu Páscoa. Telefone 3552-3162. Watts 98871-1989. Mas não é possível? É de Guajupé e não conhece Agrocautri? Que isso? Vem pra cá. A melhor loja, os melhores preços, o melhor atendimento, tudo num só lugar. Então vem pra cá. Venha pra melhor. Venha pra Agrocautri. Aguarde a sua visita. Tamo junto. Forte abraço e... Tchau! Obrigado! Te aguardo! Estamos de volta pela TVSul com o nosso TVSul Spons. Lembrando, TVSul sempre frente a frente com você. Bilu, que bom pra você. Aconteceu aí, você fez um curso de treinador da base pela Federação Paulista de Futsal. Conte pra nós, como foi tudo isso, Bilu? Isso pra você é significante, é importante. Conte pra nós. João, a gente não faz nada sozinho. Então, palavra gratidão. As pessoas que estão assistindo TVSul sabem quem eu tô falando, não tem como falar de nome por nome. Gratidão aos pais, gratidão aos parceiros que ajudou eu na Rifa, ajudou eu pelo... pelo... sim, Pix, me ajudou a realizar esse curso. Foi seis meses de curso, seis meses de curso online, e um final de semana lá em Taubaté fazendo o curso presencial. Um curso onde são vários treinadores de fora do país, daqui do país, treinador do Corinthians, treinadores de grandes projetos. Foi um curso muito gratificante pra mim e trazer novas experiências para nossos atletas aqui em Goxifé. É a nossa produção, né? Tá mostrando aí o certificado, né? É aí que o Bilu conseguiu aí trabalho, fazendo esse curso lá na EPF, Escola Paulista de Futsal. Ô Bilu, esse desempenho que você fez aí, você aprendeu muito, você adquiriu novas experiências, novo modelo, novo plano, né? De trabalho pra você colocar em prática. João, quem estuda adquire experiência. Então, a gente tem que estudar. A pessoa que quer evoluir e chegar longe, você tem que estudar todo o tempo, você tem que estudar. E o estudo é bem-vindo. Foi uma experiência muito boa. Agora, tô partindo pro profissional. Agora, em março, a bruxa começa pro profissional. Agradeço, igual pra ser os parceiros de novo. Não é barato a licença, não é barato. E vamos partir pro profissional. aí vai ser uma experiência melhor ainda, um curso melhor ainda, trabalhar com profissional. Eu fico muito feliz por ter fazendo esse curso e ter aprendido nova experiência e não só lá. A gente vai aprender o dia a dia com os alunos e com os atletas. A gente aprende, cada dia a gente aprende uma coisa, novidade nova. Ele depende muito também, né, Bilu, aí do atleta, né? Você passar todas essas instruções, né? Todo esse conhecimento, a forma de trabalho, o esquema, né? Padrão de jogo, enfim. Então depende muito do atleta também ser aplicado e aperfeiçoar todo esse desempenho, né, Bilu? João, o curso, dá pra você ver que legal. Eu pensava do jeito, depois que eu fiz o curso, eu dou outro jeito. Do jeito de trabalhar com as crianças é diferente, lá tem competições, competições tipo assim, vou dar um exemplo. Eles ensinam você nos treinos a competir, competir legal. A criança, ele faz duas equipes, bate pênalti, tira o livro, esportivo, entendeu? Faz duas equipes, derrubar o cone, uma competição, um modo de aprender a criança a competir, brincar, jogar, é muito interessante. É, bom, bacana esse bate-papo aí, né, com o Luiz Henrique Bueno, nosso conhecido no meio esportivo, o Bilu. Bem, gente, terceiro campeonato regional, aqui, 2023, em Guaxupé, esporte Estância, né? homenagem aí ao desportista, o senhor José de Melo. São aí 10 equipes participantes da competição, BM Solomaster, Guaxupéanos, Tequila Portal, Bengala, Mojiana, Cabo Verde, Rio Pardo, Embalagens, Itaíquara, Cacondense, Guaranesa, e União Pouso Alto, lá de Arceburgo. São divididas em duas chaves de cinco equipes, chave A, BM Solomaster, Guaxupéanos, Tequila Portal, Itaíquara, Cacondense, e também União Pouso Alto de Arceburgo, chave B, Cabo Verde, Bengala, Mojiana, Rio Pardo, Embalagens, e Guaranesa. Lembrando que a bola já rola nesse final de semana, tem a abertura, tem o início da competição. Dia 11 agora, próximo sábado, na parte da tarde, já tem aí dois jogos. no Estado Municipal, Carlos Costa Monteiro, primeiro jogo, às 15h30, fazendo a abertura, BM Solomaster, Guaxupéanos, versus Cabo Verde. Segundo jogo, jogo de fundo, 17 horas, Guaranesa e Cacondense. A bola rola também no domingo, dia 12, no período da manhã, no Carlos Costa Monteiro, oito horas, União Pouso Alto, lá de Arceburgo, e Rio Pardo, Embalagens, 9h45, segundo jogo, Mojiana e Itaíquara. na organização e elaboração do Sérgio Borges. Está aí, mais um 50h regional chegando aí na nossa cidade. É, parabenizar o Sérgio pelos campeonatos que faz, toda vez lota lá, 50h, eu até acompanho, tem que ter competição mesmo, Guaxupé, tem que ter competição, tem que ter na base, tem que ter no adulto, tem que ter competição, isso é interessante, que no final de semana a gente não tem nada para fazer, o sábado e domingo, e tem os jogos para a gente estar acompanhando e ver os amigos também, né? E tem mais, tem o atrativo, as atrações dessa competição desse ano, o Sérgio de Mello aí é um desportista nato de Guaxupé, fundador aí do Tequila desde 57, 1957, ex-jogadores profissionais, que jogou até no futebol europeu disputando no Libertadores da América, estarão presentes, né, para as equipes nesse 50h, o Bengala tem o Jorge Sampaio, jogou no Itu Itabana, quem não se recorda do Itu Itabana, né, o Cacondês tem o Pocaya, Rádio de Mococa, também aí Paulista de Jundiaí, tem o Felício, jogou no 15 de Jaú, o Guaxupéano tem aí o do Santa Maria, jogou na Esportiva, teve uma passagem pelo Uberlândia também, lá no Triângulo, o aí Guaranés, tem o Pelezinho, por onde passou, várias equipes, né, tem também aí o Mojiana, o goleiro Silvinho, na Sociedade Esportiva, Guaxupé, Rui Pardo tem Luiz Fernando, ex-Corinthians, Edson, né, também ex-Corinthians, seleção brasileira, o Tequila tem o Eusébio, que passou pelo futebol do Espírito Santo, né, também tem aí, passou pela esportiva, enfim, então, são novidades das equipes, Cabo Verde tem Adãozinho, Palmeiras, ex-Palmeiras, São Caetano do Sul, o Tequila tem aí o Sidney, tem também aí o Naki, que passaram pelas fileiras da Sociedade Esportiva Guaxupé, aí, é um campeonato que promete muito, né, um cinquentão totalmente recheado e com essas novidades desses atletas, né, que passaram, por exemplo, por equipes, tem aí também o Lica, vai jogar aí pela, disputou, Libertadores, é pela equipe peruana, né, estará jogando também, estará presente aqui em Guaxupé, nesse cinquentão. Bem, circuito de futsal, sub-13 masculino, né, organização da AMOG, Associação dos Municípios da Microrregião da Baixa Mogiana, a bola aí, são divididos, 18 equipes, tem três chaves, chave A, Ariado, Conceição da Aparecida, Montebello, Itamugi, Mocoque e Guaxupé, pela chave B, Arceburgo, Bandeira do Sul, Nova Resende, São Pedro da União, Monte Santo de Minas e Guaranésia, pela chave C, Cabo Verde, Muzambinho, Bom Jesus da Penha, Juruá e Botelhos, e Jacuí. A sede da chave A, é aqui em Guaxupé, no ginásio poliesportivo. E a bola já rola, agora é sábado aí, é, fazendo aí, os seguintes jogos, sábado, período da manhã, 8 horas, estarão jogando, Montebello e Guaxupé, 9,10 Conceição da Aparecida de Mococa, 9,50 Itamugi e Ariado, 10,50 Guaxupé e Conceição da Aparecida, 11,30 Ariado e Montebello, 12,10 Mococa e Itamugi. Esses jogos serão realizados aqui, em Guaxupé, pela chave A, pela chave C, aí a sede, né, a sede, o ginásio lá de Juruáia, também sábado agora, na parte da manhã, 8,30 Muzambinho e Botelhos, 9,10 Bom Jesus da Penha, contra Jacuí, 9,50 Cabo Verde e Juruáia, 10,50 Bom Jesus da Penha e Muzambinho, 11,30 Botelhos e Juruáia, 12,10 Jacuí e Cabo Verde, coordenador de esportes da Amog, o Gil Célio, Onofre, Vilela de Oliveira. Desejamos toda boa sorte, e sucesso nessa empreitada, né, aí desse primeiro circuito, de futsal, sub-13 masculino. Bacana, né, Bilu? Mas essa novidade aí, sub-13 masculino, nesse circuito. Mais uma competição, né, para o molecado estar competindo, estou ajudando também o Carlin nesse sub-13 aí também, estamos na competição técnica, vai ter o feminino também, sub-13, parece que vai ter o sub-11, sub-15, sub-17 é legal para a região, tem que ter competição, as meninas, garotado, os meninos precisam jogar, isso aí é legal, interessante para a região aqui, da Amog aqui. Campeonato Regional 50, de São Sebastião do Paraíso, elaboração e organização do nosso parceiro de esportes, o José Roberto. A bola rola também nesse final de semana, sábado agora, acontece lá no Campo da Paraisense, na parte da tarde, às 15h30, União de Jacuí, e Associação Atlética Paraisense. Já no domingo, acontece também às 10h, lá no Campo do Operar, em Paraíso, Tequila, Jardim Orminda, e veteranos de Pratápolis. Aí, o campeonato chegando aí, as suas fases finais, né, e aqui o Tequila, Jardim Orminda, representando a cidade de Gospé, e indo bem na competição. Bem, sul-americano, sub-20, que está acontecendo lá na Colômbia, né, a bola rola também nessa quinta, feira, com três jogos, Equador e Venezuela, Uruguai e Paraguai, e Colômbia e Brasil. Lembrando, que a equipe brasileira, também já está classificada, para o campeonato, a Copa do Mundo, que acontece, sub-20, lá na Indonésia, ainda, esse ano. Mundial de clubes, a bola rolou também ontem, né, com aí, o Real Madrid, ganhando, ao ali, do Egito, por quatro tentos a um. Com esse resultado, aí, o Real Madrid, faz a final, contra a equipe do Al-Ilau, no sábado, aí, às 16 horas. Bilu, está aí, final, do Mundial de clubes, né, Al-Ilau, da Arábia Saudita, e o Real Madrid, fazendo a final. E o Flamengo, às 12h30, também, no sábado, vai disputar o terceiro lugar, terceiro lugar, né, contra, aí, o Al-Ilau, lá, do Egito. Olha, o João Fer, eu, o time lá, que jogou contra o Flamengo, muito experiente, Al-Ilau, é, muito experiente, mostrou um futebol, experiente, mas, é, eu acho que o planejamento, igual você falou, planejamento, fez, que o Flamengo, não chegasse nessa grande final. Na hora que o, a direção do, do Flamengo, demitiu, o Dorival, fez uma sacanagem, pra mim, uma sacanagem, esse treinador, ou a direção, perdeu o elenco. Esse treinador, não vou falar com o treinador, é ruim. Ele chegou, ainda não, não ganhou o elenco, igual o, o Dorival ganhou, o Dorival punha, o Vidal pra jogar, o Marinho pra jogar, ele já começou a queimar os jogadores. E eu acho que ali, deu uma rachada, o time, a partir do momento que ele tirou, o Rascaeta, porque ele voltou com o Rascaeta, no banco, ele perdeu o jogo ali, depois me tirou o Arvibeiro, aí o time, desandou, foi aí. E mérito desse time que ganhou, e o Real Madrid ontem mostrou também, que é papatítulo, não é à toa que eu pus o nome do meu time Real Madrid, e mostra aí, no mundo, que o Real Madrid é o clube maior do mundo, não é, e vai demorar muito, você chegar perto do Real Madrid. Bem, quarta rodada do campeonato mineiro, a bola rolou também, na noite de ontem, o Atlético Mineiro, bateu a equipe do Democrata, de Sete Lagoas, por três tentos a zero, dois gols do Hulk, um do Paulinho, a Caldense, a veterana, perdeu em casa, em Pós Caldas, para o Ipatinga, por um tento a zero, o Patrocinense, perdeu em casa também, para o Tombense, dois a um, e o Vila Nova, de Nova Lima, empatando em um a um, com o Democrata, de Governador Valadares, está aí, o Galo, na frente, quatro jogos, quatro vitórias, liderando a competição, e o Hulk, novamente, fazendo dois gols, fazendo o show, para os torcedores, que estavam ontem, lá no Independência. Dois gols não, dois golaços, dois golaços, aquele segundo de falta, até o Hulk, só não furou a rede, joga muito. É o que você falou, o Tete Mineiro, levou o Patrick, Igor Gomes, que é esse Paulinho, muito bom jogador, vai dar trabalho, as três melhores equipes do ano, Flamengo, Palmeiras, a Tete Mineiro, e o quarto, eu achei, que vem com o Fluminense, e com o Fernando Diniz. É, campeonato carioca, não aconteceu jogos, só no final de semana, e pelo campeonato paulista, a bola rolou também ontem, pelo interior de São Paulo, pela capital, lá em Bragança, o Bragantino de Virada, bateu o São Paulo por 2x1, o Botafogo de Ribeirão perdeu em casa, para o Ituano 3x2, o Guarani bateu a Portuguesa, lá no Brifo de Ouro 2x1, e o Santos apertado no final do jogo, bateu o São Bento de Sorocaba, por um tento a zero, completa hoje, a quinta, a sétima rodada, Santo André e Água Santa, Palmeiras e Inter de Limeira, São Bernardo e Corinthians, Taíbilu, São Paulo não andou bem ontem, perdeu para o Bragantino. Igual o que a gente estava conversando de fora ali, ele pediu os jogadores aí, então, ele até no momento, o treinador Rogério Senna, não mostrou que não tem padrão de jogo, o time dele não evolui, com os jogadores que ele pediu, é jogador machucando um atrás do outro, onde foi o Eriks, machucou, departamento médico com 10 jogadores machucados, alguma coisa de errado está, será que não está na hora de mandar o Rogério parar, porque ele desmanda, desmanda, manda no São Paulo, e não tem resultado nenhum, eu sou São Paulino, mas eu torço para o time de São Paulo, e dar um arrumado, não é uma equipe ruim, mas eu acho, será que não está na hora de trocar com o Mantec? É, e o Santos, como nós falamos, apertado agora de 1 a 0, precisa melhorar muito a equipe do Peixe, o Odair Helmer fez várias modificações, alterações, mas o Santos precisa de uma reação correndo, esse time precisa jogar futebol, para agradar seus torcedores, vamos aguardar aí, se está contratando, está chegando os jogadores, para o técnico fazer, a mescla no Santos Futebol Clube, Bilu, mais uma vez, a gente agradece a sua presença marcante hoje, desejamos a você, as suas empreitadas, todo sucesso, toda boa sorte, nosso TV Suíça está aí, com as portas abertas para você. João, antes de agradecer, deixar, é bem claro aqui, a gente falando da seleção de gols de pé, as portas não estão fechadas para os outros jogadores, pode entrar outros jogadores, não são essa equipe, no momento são 25 jogadores convocados, conforme vão os treinos, os jogos, se a gente vê que o jogador não está adaptando, não quer treinar, não quer jogar, a gente vai convocar outros jogadores, deixar isso bem claro, entendeu? Porque falar, nossa, já fechou o grupo, não está o grupo fechado, estão os 25 convocados, e a gente vai dar oportunidade nos campeonatos que estão vindo, se surgirem novos jogadores, a gente vai dar oportunidade de convocar, ok? Agradecer a Deus no primeiro momento, por estar mais um dia vivo, aqui, agradecer a TV Suíça, o Mizão, meu parceiro, agradecer o João, agradecer a Prefeitura, Secretaria de Esporte de Gostopé, pela oportunidade de ser treinador da seleção de Gostopé, pela oportunidade de estar trabalhando com o time de futebol, futsal feminino aí, a gente vai ter novidade de futebol feminino também, esse ano vai ter o futebol feminino de base, com o Gol Brasil agora, e agradecer a todos os pais e mães, pelo apoio e consideração pelo projeto que a gente tem, que nós temos um 2023 abençoado por Deus. Obrigado, Bilu, TV Suíça e o Esporte vai ficando por aqui, mas volta amanhã, no mesmo horário, gente, um grande abraço, fiquem com Deus, tchau, tchau, e até lá. e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma